Fala aí galera biker do Brasil, eu sou o Velho Rabelo e esse é o Mundo Motobike. Galera, então, hoje vou estar aqui falando com vocês sobre a resolução BANF 47 2022 do DETRAN, que ela trouxe regras com respeito a bicicletas elétricas, a motos elétricas e a ciclomotores. Ela define bem o que é isso e quais as obrigações de cada uma, né? Como você sabe, houve diversas regras ao longo dos anos que falavam se você podia ou não. Então aqui agora eu estou trazendo, para poder debater, para poder estar explicando um pouquinho para vocês, deixar vocês ligados com respeito a isso, beleza? Desde já galera, não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, indique o nosso canal para os seus amigos e outra coisa, não esquece, não se esquece, sou o Velho Rabelo e esse é o Mundo Motobike, tudo junto, valeu! Vamos lá galera, primeiro ponto, eu vou falar agora sobre a 465, 465 não, a 947, letra de 2022, né? Que ela revogou uma lei antiga, que era a 465 de 2013, que ela versava sobre as bicicletas que tinham pedais, né? Tinha bicicleta com pedalo, ah, 450 watts, você podia estar utilizando ela na ciclovia e tudo, e era considerada uma bicicleta normal, porque na época, não sei se vocês lembram, quando começou o mundo das bicicletas elétricas, tinha muita gente que pegava bicicleta elétrica, andava na ciclovia e teve caso, por exemplo, de estar apreendendo, né, esses veículos. Então, foi versado, foi criada essa régua no Compran, na qual dizia que se a bicicleta tinha pedal, potência até 350 watts, então ela era para ser considerada bicicleta, beleza? Porém, é bom nós ficarmos ligados com o seguinte, agora, dia 28 de março desse ano, 2022, foi revogada essa regra, que já não está funcionando, entrou em vigor a 937, que fala com respeito da parte de multas dessas bicicletas, e também sobre a condição de ciclomotor, o que ele seria ou não, né? De acordo com a 947, foi dito o seguinte, ciclomotor, vou ler aqui para vocês, exatamente, ver como é que está escrito, inclui-se nessa definição, ciclomotor, bicicleta adotada originalmente de motor elétrico ou combustão, bem como aquela que tiver este dispositivo ou motriz agregada, posteriormente, à sua estrutura, beleza? Então, já sabe que o motor elétrico é a parte que se dá no ciclomotor, porém, tem uma coisa aqui que define bem, né? Excetua-se da definição prevista no caput, os equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos, ou seja, que tenham uma, seja aquele pedal assistido similar ao, por exemplo, que você vê na turbolelo e numa bike da 6, que agora não me foge a mente, né? Sendo permitida a sua circulação somente em áreas de circulação de pedestres, ciclovias, ciclofastas atendidas às seguintes condições, olhem bem, se você tem a sua bicicleta que ela, tipo a turbolelo, tem que estar vendo essas condições aqui, velocidade máxima de 6 km por hora em áreas de circulação de pedestres e 20 em ciclovias e ciclofastas. Então, fique bem ligado, pessoal, para pegar uma subcicleta à velocidade máxima que você vai estar utilizando. Uso de indicador de velocidade, campanilha e sinalização noturna, de área incorporada a equipamento. Bem, pessoal, se tiver um GPS, acho que dá para rolar bem. Dimensões e comprimento iguais ou inferiores a uma cadeira de rodas. Exce toda a definição prevista no capô de bicicleta adotada originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquela que tiveram o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, sendo permitida a circulação em ciclovias e ciclofaixas atendidas às seguintes condições. Está vendo? Condições para você estar nesse caso, né? Potência nominal máxima de 350 W. Cara, olha aí. Se você tiver uma, por exemplo, uma, uma turbo leva, elas são 560 W, já ultrapassa essa potência. Então, ela não pode mais ser considerada com uma bicicleta que você está utilizando nessas ciclofaixas à luz da lei. Velocidade máxima de 25 km por hora. Serem dotadas de sistema que garantam o funcionamento somente quando o condutor pedalar. Isso aí, de fato, já existe. Não dispôr de acelerador. Se dispôr de acelerador, não pode mais ser considerado uma bicicleta. Olha aí. Um outro exemplo. A mobilete nova da Calloy. Ela não pode ser mais considerada agora uma bicicleta só pelo fato de ela ter motor dentro dessa regra de até 350 W. A que eu tenho também na H-MIC, também tem que utilizar de tudo. Sendo que elas possuem acelerador. No meu caso, a H-MIC, ela tem o pedal assistido. Então, até poderia até tentar utilizar somente o pedal assistido de ficar dentro dessa regra. Sendo que uma mobilete até onde eu sei não tem da Calloy, então isso não poderia. E, que nem eu estou te dizendo, turboleta também não entra. Eu acho que essa da Sense também não entra, depois eu confiro até a potência dela. Não pelo fato de ela ter o acelerador, mas pelo fato da potência dela ser acima de 350 W. Então, não pode. Não pode ser considerado uma bicicleta mais elétrica, tem que ser um ciclomotor. Sendo dotado de campainha, indicador de velocidade, sinalização no túnel e traseiro. Beleza? Agora, olha aqui o X da questão. Fica revogado. Mas para a condução de ciclomotores, que é o caso que agora nós acabamos de ver, que fica sendo a Turbolevo, a Mobilete e, por exemplo, a minha própria H-Bike, né? E se, de acordo com essa nova definição, no mesmo dia eles publicaram a definição 934. Beleza? E nessa nova definição 934 fala o seguinte, que a bicicleta, esse item, tem que ser registrado até 15 dias após a compra, entendeu? É que só fala o seguinte, para o registro de necessitamento dos ciclomotores e cicloelétricos junto aos órgãos executivos de trânsito do Estado e do Ministério Federal, do Distrito Federal, será agita a apresentação dos seguintes documentos, certificado, adequação, código de especificação, realização de pré-cadastro pelo fabricante, então o fabricante tem que estar autorizado e ter feito o pré-cadastro dele no DETRAN, se o veículo não for registrado, né? Se o FONTEC está procurando um metro, né? Posso estar emitindo, aqui diz que é um áudio de vistoria, né? SIS de controle emissão de certificado de segurança veicular, deve ser algo similar ao do gás, que o metro deve estar emitido, né? Então, no caso, você está procurando, com os documentos tudo em mãos, está levando a mão nesse metro, para vocês estarem fazendo a legalização dele, se lá, ou seja, ele pode e se está trafegando, beleza? E por aí vai, com a China que chegou e tudo, você comprou, que nem a casa de scooter, por exemplo, que são 5,2, de acordo com isso, né, a casa de scooter que você veio rodando por aí direto, vou até botar aqui agora uma foto, é, tem que ser cadastrado, né? E a Calói, com certeza, acertou isso, né? Além dos documentos que ficar no realização de pré-cadastro, eu falo que é um instituto, de pessoa física, nota fiscal do veículo, original, documentos de certificação, por aí vai. Para você pilotar esses ciclomotores, você tem que dispor da habilitação de ACC, ele sendo até 4.000 kW, né? Até remoto da VOLT, são até essa velocidade, porém, se a ultrapassar de 50 km por hora, que é o caso, por exemplo, da remoto da VOLT, você já tem que ter carteira A, não serve ACC, beleza? Mas, por exemplo, esse scooter que você vê no dia-a-dia, você pode, a Moblete pode, essa Turbolevo, no caso, também poderia, mas tem que ter agora a carteira de ACC, ou você está pilotando ela, beleza? Se não, multa gravíssima, 7 pontos na carteira, 800 e poucos reais aí de valor da multa. Então, é isso aí, galera. Meu vídeo foi só esse aí, só para deixar vocês cientes aí, para vocês não estarem comprando agora, com essa nova lei, está comprando alguma coisa e depois está sendo surpreendido, está perdendo o seu bem. E também, até aí, para as associações de ciclistas, tudo, se quiserem, está reclamando, junto ao PONTRAN, para estar readecuando isso, pois eu acho um certo ponto até absurdo, uma Turbolevo, à luz da lei, você tem que ter uma habilitação, você está pilotando, então até uma Moblete mesmo, talvez se morra de idade, ok, vale a pena e tudo, acho que está legal, mas daí você tem que tirar uma carteira, e onde é que você vai botar uma placa naquele, para você ir para um determinado local? Acho que isso tem que ser revisto, mas essa é a minha opinião. Se você tem diferente dessa, deixa aí embaixo, é sempre bom ler, é bom estar debatendo, está criando esse fórum. Então, gostaria muito aí, de estar ouvindo a opinião de vocês, que vocês deixem aqui em baixo, comentário de vocês, beleza? E aí já, galera, não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, me ajude a chegar a meus inscritos, não esquece de uma coisa, eu sou o Velho Rabelo, e esse, esse é o Mundo Motobike, tamo junto, valeu! Música 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 Música